Olá, Sara Matos e Cláudio Vieira são atualmente duas das melhores estrelas do ciclo, um verdadeiro par de trunfos para Daniel Oliveira, no entanto, não podem ser utilizadas simultaneamente. Isso acontece porque a relação entre as atrizes ficou irremediavelmente fraturada quando Sara e Pedro Teixeira se envolveram na altura em que Pedro era companheiro de Cláudio Vieira e pai da sua primeira filha, Maria. Nesse caso, jurou especulações sobre uma possível infidelidade que nunca foi confirmada ou desmentida. Agora, com a separação de Pedro e Sara, o nome de Cláudio voltou a ser mencionado nesta história como um dos fatores que contribuíram para o término, o que levou a uma declaração pública da atriz, afastando-se de qualquer envolvimento. Atualmente Sara Matos tem-se dedicado ao teatro, com a peça O Filho, enquanto Cláudio Vieira será a cara do próximo reality show da SIC Paraíso, já gravado nas exóticas paisagens das Filipinas, o que torna fácil evitar um encontro entre as duas. No entanto, nem sempre será assim. O diretor da SIC sabe que reunir estas duas faces muito conhecidas do público num único projeto, o que seria potencialmente interessante, dada a sua importância na ficção nacional, é extremamente improvável, embora não seja impossível. Curiosamente, observamos um bom exemplo disso com outras duas arestas deste quadro amoroso. Em 2014, Pedro Teixeira e Lourenço Ortigão, os dois atores, não se falavam durante vários anos e o atual apresentador de Vai ou Racha até evitou cruzar-se com o rival em eventos. Vale a pena lembrar que Sara Matos havia sido namorado de Lourenço Ortigão. A paz chegou em 2020, quando Lourenço Ortigão foi um dos convidados no programa que Pedro Teixeira apresentava, Mental Samurai. Na época, a TV Guia relatou que não houve tensão durante as gravações, mostrando que o tempo realmente cura até as feridas mais profundas. Muito obrigada por assistir.